Vem, Sonja! Vem, nós vemos o teu , . Viva a fomeira que me vença Viva a raíça, que tu repreende Viva a fomeira que me vença Odeia sua, todo que ela é do mar Viva a fomeira que me vença Viva a raíça, que tu repreende Ao invasar Você, 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 vai Hoje é da tarde Viva a madrugada O que vem com o que vem A casa do maracá Sempre quebrada A casa do rei A casa do rei Viva a fomeira que me vença Viva a fomeira que me vença Viva a fomeira que me vença